A taxa de desemprego no país caiu no mês de novembro. O índice ficou em 4,6% e atingiu o menor valor da série histórica do IBGE, iniciada em março de 2002. No mês passado, o desemprego recuou para 4,6%. Em outubro, a taxa de desocupação havia sido de 5,2%. E em novembro do ano passado, 4,9%. Com o resultado de novembro, o índice de desocupação no Brasil registrou a menor taxa da história. O rendimento dos trabalhadores também cresceu em novembro e chegou a R$ 1.965. A pesquisa mensal de emprego do IBGE é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.